Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o maestro Fábio Mecchetti. Fábio, no último bloco a gente estava falando sobre essas ações que a Filarmônica promove para a democratização do acesso do grande público aos concertos sinfônicos. E dentre essas atividades tem uma que me é muito cara, eu acho muito interessante, é muito promissora também, que são justamente os concertos didáticos que se destinam à formação de novos públicos. Cris, você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa da Filarmônica. Nós também temos um componente educacional muito importante, a gente acredita muito na formação do público e na exposição, quanto mais frequente melhor, da música sinfônica a jovens da rede pública e da rede privada. Ao longo dos anos nós conseguimos já levar 35 mil pessoas, 35 mil jovens a escutar a Filarmônica no Palácio das Artes e agora na Sala Minas Gerais, assim como nossos concertos para a juventude também aos domingos pela manhã, que trazem os jovens e as famílias. E com isso eles são expostos à beleza da música sinfônica. Eu acho que a receptividade tem sido magnífica nesse ponto. Então, isso é uma coisa forte que esperamos ampliar, inclusive, nos anos próximos, porque a gente acha que com mais auxílio, mais patrocínio, nós conseguiríamos ainda evoluir nesse sentido. Perfeito. Tem também uma preocupação à Filarmônica com a profissionalização do setor. E vocês têm alguns projetos muito interessantes nessa área. A gente pode citar, por exemplo, o Festival Tinta Fresca, para compositores, e também o Laboratório de Regência, para novos regentes brasileiros. Queria também que você falasse um pouquinho sobre esses dois projetos. Apesar das coisas terem evoluído bastante, desde a época que eu era mais jovem e começando a vida profissional, ainda existe muita dificuldade em compositores e regentes terem acesso às grandes orquestras brasileiras. Então, desde o nosso primeiro ano, nós começamos uma série que é um concurso para compositores brasileiros, onde nós selecionamos algumas obras que são apresentadas em público e depois uma banca, inclusive com os músicos participando, escolhem um compositor ao qual nós vamos encomendar uma obra para ser estreada pela Filarmônica no ano seguinte. Isso vem ocorrendo ao longo dos anos. Assim como para os regentes, que a regência é difícil você praticar sem ter um instrumento. O regente não pode praticar a região disco, por exemplo, é muito fácil, porque você pode errar e o disco continua tocando. Mas você regerar um grupo de profissionais é uma experiência que não existe mais. Então, com isso, nós também conseguimos estabelecer esse laboratório de regência, que ao longo dos anos vem trazendo regentes com talento. Alguns deles até saíram daqui, foram ser regentes assistentes na Sinfônica de Boston, por exemplo, Marcelo Lênin. Estamos exportando agora regentes. De Minas para o mundo. De Minas para o mundo. Então, estamos caminhando também nessa direção com muito orgulho e uma preocupação, responsabilidade institucional de fazer isso também. Que maravilha. Vocês também estão abrindo uma série de perspectivas de parcerias com outras instituições de referências culturais mineiras, por exemplo, com o Grupo Corpo, no espetáculo de 40 anos e também no espetáculo Pedro e o Lobo, do Prokofiev, que foi encenado pelo Giramundo Teatro de Bonecos. Como é que tem sido essa parceria com essas grandes referências da cultura mineira? Nossa intenção era sempre de utilizar esse potencial cultural que temos aqui em Minas Gerais, com esses dois grandes grupos. Cada um, logicamente, tem uma agenda muito carregada, então não é tão fácil assim a gente conciliar essas agendas. Mas, felizmente, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com o Giramundo. Esperamos poder fazê-lo novamente agora na nova sala. E com o Grupo Corpo, nós fizemos a trilha sonora de uma das últimas coreografias para celebrar os 40 anos de vida do corpo. Então, são parcerias sólidas, parcerias que eu acho que tanto nós beneficiamos da visibilidade que eles vão dar para a gente, quanto também eles beneficiam da qualidade da orquestra como essa fonte. Então, isso é uma coisa que realmente vamos investir mais e só o público de Belo Horizonte e de Minas Gerais que tem a ganhar. O público, como eu, agradecemos, né? Nós agradecemos essas iniciativas. Na minha visão, toda grande orquestra, ela tende a registrar historicamente a sua trajetória musical. Eu queria saber quais são as pretensões fonográficas da Fila Harmônica. Vocês pretendem também ir por esse caminho, registrar esse trabalho que tem evoluído tanto? Nós já temos, na verdade, seis gravações. Duas delas foram gravações para arquivo, vamos dizer assim, só para consumo próprio, consumo interno. E quatro gravações que já estão aí no mercado. Uma delas foi feita a dona de Schubert, que é uma gravação, a primeira gravação comercial E mais recentemente nós tivemos uma parceria com o selo Naxos, que é um selo internacional de gravações, onde gravamos já três CDs dedicados à música de Villa-Lobos. Uma parte de música para violão e orquestra e três poemas sinfônicos do Villa-Lobos. Então, já foram seis em sete anos de atividade. É uma média muito boa, né? É, realmente. O ano que vem estamos programando fazer uma gravação de obras para piano e orquestra de compositores brasileiros. Duas de Guarnieri, uma do Lourenço Fernandes e uma do Nepomuceno, com a pianista Cristina Ortiz, como solista. E assim pretendemos continuar. Agora, com a sala, com a possibilidade de termos a sala para uso dela para isso, nós vamos poder investir ainda mais nesse recurso. E outra ideia importante que eu vejo é também a possibilidade que nós temos, tecnicamente, ainda não financeiramente, de transmitir concertos da orquestra digitalmente, né? Para aquele que mora em Tupaciguara, por exemplo, no Triângulo, poder escutar a filarmônica em Minas Gerais, né? Então, a tecnologia hoje vai nos permitir fazer muito mais do que gravações de CD. Vamos poder realmente levar a filarmônica aos 857 municípios do Estado. Te ouvindo falar assim, eu me lembrei da Dona Jandira, foi uma grande artista alagoana que vive aqui em Minas Gerais, na música popular. Ela me falou, com 77 anos de idade, ela me falou o seguinte, se eu pensei em algo é porque eu quero fazer. E se eu quero fazer, eu vou fazer. Então, eu espero que esses desejos, esses sonhos todos aí se concretizem também com a energia do querer e do fazer. É o que esperamos. Temos todos os ingredientes agora postos. Uma grande orquestra, uma grande sala, um público cativo e o orgulho que a filarmônica se tornou para o Estado de Minas Gerais. Que maravilha. Queria abordar agora uma outra questão sua, pessoal, né? Você foi o primeiro regente brasileiro a ser convidado para reger uma orquestra asiática, a orquestra da Malásia. Eu fiquei muito interessado em saber como que é essa relação que se estabelece entre um regente estrangeiro brasileiro com uma orquestra asiática. Como que são as relações? Como que são os projetos? Como é que eles se realizam? Como que as pessoas reagem a um regente brasileiro numa orquestra asiática? Não é muito diferente do que acontece aqui. Que é o contrário, né? Os estrangeiros indo para cá, né? Como a linguagem da música é uma linguagem universal e a intenção de se fazer o melhor possível também é comum entre todos, então o processo é mais ou menos o mesmo. A Malásia é um fenômeno que é um país que adquirem independência nos últimos 50 anos, tem muito dinheiro com o petróleo, né? Então eles queriam fazer uma atividade de excelência também e a orquestra foi criada. Na verdade, a orquestra de cento e poucos músicos que ela tem, só sete são malaios. Então uma das coisas importantes que se faz lá, que é o investimento na formação de músicos malaios no futuro, né? Mas isso leva tempo. Claro, claro. Nós já estamos nesse ponto, nós estamos mais evoluídos, né? Nesse ponto. Mas foi uma experiência interessante, porque é uma grande orquestra e todos estamos imbuídos no mesmo ideal que é fazer grande música. Que maravilha. E nós temos também aqui, eu queria antes, a gente está chegando ao final do programa, eu queria antes de terminar fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental. Um maestro da sua magnitude, eu gostaria de saber qual a sua opinião, a sua visão sobre o estágio atual do universo musical erudito brasileiro. E mais um pouco, eu queria saber o que você poderia dizer para essa nova geração de músicos, de compositores eruditos e mesmo de regentes, essa nova geração que está chegando, o que você diria para eles, né? Eles que estão lutando para poder conquistar o espaço, você já com seu espaço garantido, o que você diria para eles? Bom, eu acho... A avaliação da realidade brasileira e esse aconselhamento, digamos assim. Não há dúvidas que a vida cultural, especificamente a música sinfônica no Brasil, evoluiu muito nos últimos 30 anos. Quando eu saí do Brasil, a situação era muito precária, do ponto de vista da oportunidade e da qualidade. Com a revitalização da USESP em São Paulo, agora com a filamônica de Minas Gerais, esses modelos estão influenciando outros modelos pelo Brasil. Hoje, por exemplo, a gente sabe que a filamônica de Goiás, por exemplo, que começou há dois, três anos atrás, está evoluindo da mesma maneira que nós aqui em Minas Gerais fizemos. Então, isso está dando uma revolução cultural, acho que, no Brasil, nesse aspecto. Nós estamos prosperando nessa área. Que é única, porque, como eu falei anteriormente, no resto do mundo é o contrário do que está acontecendo. Então, eu tenho um certo otimismo com relação a isso. Logicamente que tudo isso depende muito de vontade política no Brasil. E de continuidade dos programas, né? E de continuidade, porque boas ideias a gente sempre teve, né? O problema foi mantê-las... A descontinuidade política muitas vezes interfere, né? Ou a deturpação das ideias é o que nos prejudica. É verdade. Então, isso eu acho que o ímpeto está aí, o investimento está aí, o resultado está aí também. É só uma questão de termos a sensibilidade de mantermos a coisa continuando. E aos jovens que estão começando, ou já estão no ponto de começar a carreira, é difícil. Apesar das oportunidades terem melhorado, eu acho que ainda é um terreno muito competitivo. As oportunidades são poucas. Um país de duzentos e tantos milhões de habitantes tem 20, 25 orquestras profissionais só. Ainda é muito pouco. Mas eu sempre digo aquilo que falaram, como é que se chega no Carnegie Hall? Estudando, estudando, estudando. E tendo confiança no seu trabalho e o levando com seriedade que esperamos que um dia seja reconhecido. Meu querido, agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite novamente. Agradeço muito. Aprendi muito aqui também nessa conversa. Espero que os nossos telespectadores também... E torcendo para que esse programa tenha a continuidade devida, para que todos os resultados que estão sendo esperados possam ser alcançados também. Obrigado. O programa Retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos.tvhorizonte.com.br Semana que vem, nós temos um novo encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho